E a experiência positiva do Brasil no fechamento de lixões a céu aberto foi apresentada na COP26. A logística reversa, que dá destinação adequada aos materiais descartados, como eletroeletrônicos, faz parte do programa Lixão Zero e está sendo levada a capitais que fazem parte da Amazônia Legal. Ozilene trabalha numa associação de catadores em Manaus, que recolhe lixo eletrônico das ruas para ser reaproveitado pela indústria. Eles estavam em esquinas e algumas lixeiras viciadas. E hoje eles estão aqui. Em 15 dias nós já coletamos mais de 6 toneladas, depois que o projeto Lixão Zero veio para cá ser implantado na nossa cidade. Até abril de 2022, todas as capitais dos estados que integram a Amazônia Legal vão contar com um sistema de logística reversa para lixo eletroeletrônico. A meta foi anunciada pelo secretário de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Esse descarte, ao invés de se dar de forma inadequada, ele volta para o setor produtivo, gerando emprego e renda com sustentabilidade, ao mesmo tempo que isso preserva os recursos naturais, evita a poluição ambiental, reduz o consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa. A medida vai ajudar a preservar a maior floresta tropical do mundo, além de incentivar a chamada economia circular, já que esses materiais vão retornar ao setor produtivo, gerando emprego e renda com sustentabilidade. O sistema de logística reversa foi implantado pelo governo federal em 2020 e faz parte do lixão zero. A experiência positiva do Brasil com o programa foi apresentada ao mundo durante a Conferência da ONU sobre mudanças no clima. O país conseguiu reduzir lixões a céu aberto, uma queda de 20% desde 2019. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil passou de 3.257 lixões para 2.612. Os lixões trazem sérios problemas para a saúde da população. Um estudo realizado pela Abrelp estimou em 1 bilhão de dólares o impacto na saúde pública do Brasil que os lixões representam. Então o encerramento dos lixões também é melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Mas além de encerrar os lixões, o programa Lixão Zero incentiva o aumento da reciclagem, o aumento da coleta seletiva e da logística reversa. E a reciclagem por si só também tem um grande potencial para redução da emissão de gases de efeito estufa.